Olá, eu sou o Vitor aqui da Ford Dimas e hoje eu trouxe algumas dicas para te ajudar a economizar na limpeza do seu carro. Existem lavações que fazem a limpeza completa do seu carro, mas sabemos que a grana está curta. E isso não significa que você tem que deixar o seu carro sujo, viu? Você sabia que a sujeira pode danificar a pintura do seu carro? As festas de passarinho, por exemplo, são muito ácidas e quando acumuladas por muito tempo, corroem a pintura do veículo. Outro erro muito comum é lavar o carro com o motor ainda quente ou com o veículo exposto ao sol. O problema é que a temperatura provoca diversas reações químicas que acabam danificando a pintura. Veja os itens que você pode usar na limpeza do seu carro. Outros utensílios podem danificá-lo. Cada item tem a sua função. Por exemplo, a cera evita manchas, a oxidação da pintura e impede que a água permaneça na superfície. Em bancos de couro é necessário usar um hidratante, mas olha só, é hidratante de couro e não de corpo, viu? Já o uso do pretinho é essencial para deixar os pneus com um aspecto de novo e mais brilhoso. E por último e muito importante, tenha sempre dois baldes, um para o sabão e outro para o pano e a esponja. Se você não fizer isso, vai estar utilizando água suja para limpar o carro, ou melhor, vai estar sujando o seu carro. Além do mais, não tem por que desperdiçar água com uma mangueira, sendo que dois baldes resolvem um problema, certo? O nosso planeta agradece. Com todas essas dicas, você está pronto para colocar a mão na massa, ou melhor, na água, e deixar seu carro novinho em folha. Gostou? Fica a dica Ford Dimas!